Olá gente, tudo bem com vocês? Com mim está tudo bem? E o vídeo aula de hoje é dicas. Eu vou deixar aqui uma dica muito importante para vocês, se você acompanhar esse vídeo, assisti-lo todinho, você vai compreender e você vai fazer depois, você vai ver que é tudo verdade, que não é fake news, nem é truques, certo? Eu não trabalho com truques, eu trabalho com realidade, porque eu vivo dela, eu vivo da realidade. Então, eu não vou estar postando, mostrando para vocês truques, tá certo, meus amores? Então, bora lá, para vocês fazerem um mini sabonete, para vocês estarem dando de lembrancinha, né, no Natal, ou para o dia dos namorados, ou um pouco de senhora, festa final de ano. Então, hoje, eu vou estar te mostrando os ingredientes e tudo que você deve ter aí, fazer o teu sabonete, para você estar dando de lembrancinha. Você vai estar usando uma forma, formato de coração, ou de florzinha, do jeito que você, né, achar melhor a opção, né, do desenho, do detalhe da forminha, é sua, tá? Eu estou usando aqui, é, formato de coração, porque eu estou falando para você. E para fazer 10 sabonetinhos para lembrancinha, mini sabonetes, você vai estar usando, é, meio litro de água frevendo, essa água frevendo, não tem nada a ver, né, ela pode ser água frutada, gelada, ou da geladeira, tudo é, vai dar certo. Você vai usar meio litro de água, você vai estar usando sabonete, esse sabonete aqui, é, sabonete da Natura, né, sabonete da Natura, mas você vai estar usando de outra marca, qualquer outra marca que você, é, puder comprar, né, puder adquirir. E para fazer o teu sabonete, você vai colocar meio litro de água no fogo, para ferver, você, pega o sabonete, esfia aí todinho, né, corta ele bem pequenininho, raspa, como você preferir aí fazer, raspar ele, ralar ele, tritura teu sabonete, coloca na água frevendo, e quando, né, você vai mexendo até aqueles bolão, é, diluir, virar só aquela, aquele mingauzinho. Aí você vai colocar uma colher de soro, aquele soro fisiológico, ou você vai colocar o soro ou o vinagre. E, em vez de você estar colocando sal, açúcar, você pode estar colocando no seu sabonete, é, uma colher de álcool, para que a consistência ature mais tempo, e que seja um sabonete saudável, que dê para você estar lavando o seu rosto, lavando inteira de pele, certo? Quando você está colocando, é, no sabonete, é, limão, é, sal, então, você vai estar dando, já, é, é, na durabilidade desse sabonete, uma, vai ficar um sabonete muito apurado, ele vai ficar muito, né, um sabonete ácido, vai ficar um produto com uma química muito alta, muito forte, então, eu não te aconselho você fazer um sabonetezinho, é, para criança, né, ou, para você mesmo lavar seu rosto, usando sal e limão, eu não te aconselho, certo? Mas, aí, é opcional, é o que você quer fazer, ah, eu quero, eu acho melhor com isso, então, fica aí, nas tuas mãos, a forma que você acha melhor, eu estou falando que o sabonete com a água se for frevendo, ou, ou só o álcool, ou só o soro, é, maravilhoso, para você estar valendo limpeza de pele, ou higienização, as tuas, tuas partes íntimas, é, do jeito que você preferir, é, usar, certo? Só que eu te digo, para fazer, é, lembrancinhas, pro dia das mães, pro dia dos namorados, é, nessa forminha de coração, uma forminha desse tamanho, é, você pode até me dizer, e, meio litro, rende de quanto sabonete, dá quanto sabonete, dependendo do tamanho da forma e da altura da forma, essa forminhazinha aqui, gente, dá 10 sabonetes, tranquilo, 10, mas, é, como eu te digo, tudo vai depender muito do tanto de substância que você vai colocar nessa água, né, junto com, com esse sabonete, junto com esse pó de sabonete, para você fazer esses mini sabonetes, tudo vai depender disso, certo? Se você gostar da dica, da ideia, é, deixa o like, compartilha, comente, diz que você está gostando dos vídeos, tá bom? Deus te abençoe. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.